Galera, estou aqui com a mini impressora em mão, que não precisa de tinta, né? Pra vocês imprimir aí aquela etiqueta aí, pra você botar um preço no produto. E bem legal, NimBot. Então vamos ver aqui, essa mini impressora aqui, como é que funciona. Então vou trazer aqui agora pra vocês esse conhecimento, ela é aqui Bluetooth, né? Vem aqui, ó, Bluetooth, iOS e Android, tem aplicativo, ela tem aplicativo. Então, Smart Label, Print. Então a gente vai dar uma olhada aqui pra ver o que é que ela fez. Ela pega aí duas bobinas, né? Bobina não, é rolos, né? Vamos falar assim, rolos, aqueles rolos que pega dentro. Mas vamos aqui logo pra um box dela maroto e ver o que ela vem, né? Então vamos aqui pra um box maroto, né? E ela aqui, tem algumas instruções aqui, ó, na caixa. Um rolo ali, ele pega dois tipos de rolo, tá aqui, ó. Orelis e orelis o que é sinal de frequência do Bluetooth. Wi-Fi e modo avião, não sei se pega. Tá aqui um QR Code pra você baixar o aplicativo. Então vamos aqui, que ela é esse daqui, ó. Comprei esse daqui no Brasil, tá, galera? Então, esse daqui foi adquirido no Brasil. Então, a gente tá aí pra você... Vai estar na descrição aí pra quem quiser usar aí. Então a gente vai baixar aqui o aplicativo. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui? É essa etiqueta aqui. Então ele tem dois tipos de rolo. Tem um manual aqui pra você... Sabe, né? Então tem desse tamanho e tem outro mais fino pra você colocar um frecinho. E aqui pra você até falar do produto em si, né? No geral. Aqui vem um cabo aqui de carregador pra carregar aqui, ó. USB tipo C. USB tipo C. USB A. Tranquilo. Vamos deixar isso aqui. Acho que ele não precisa ficar na... Ligado. Vamos aqui, ó. Destrava aqui, ó. Se liga. Destrava aqui. E ele suspende. Tá vendo o rolo aqui? Ele tem outro rolo que é mais fino. Pega aqui. Vocês já devem vir aí. E vamos ver aqui. Ligue aqui. E vamos... Fazer esse... Esse teste aí. Deixa eu só ver o aplicativo dele aqui pra baixar. Vamos aqui no emboate. Vamos aqui, ó. Tá vendo aqui? No emboate. Vamos mostrar isso aqui. Noitprint impressão. Que provavelmente deve pegar também, mas... Vamos baixar o aplicativo oficial aqui, que é esse. Pra vocês perceberem. E esse daqui, galera. Tô mostrando pra vocês. Tá baixando aqui. Ele dá sinal que liga aqui. Deixa eu ver. Se dá sinal que liga. Ah, já ligou aqui, ó. Ligou. Pronto, abri. Vamos abrir aqui. Um tutorial aqui bem rápido. Concordo. Vamos ignorar aqui o guia de ajuda. Ó. Tem ícones de comida tem ali pra imprimir novo. Você apertou conectar o guia de ajuda, tá vendo? Conecta Wi-Fi, Bluetooth. Dei aqui, ó. Ativar o Wi-Fi. Vou ligar pelo Bluetooth. Ligar pelo Bluetooth. Vai aparecer aqui, provavelmente vai aparecer ele aqui. Que é o... Se eu não me engano, é o B1G. Ah, esse daqui, ó. B1, tá vendo? Aqui, ó. B1. E esse número aqui, ó. Ó, B1 impressora. Pareana. Parear. Vem aqui. Sua impressão não foi encontrada. É porque eu não tenho impressão nenhuma, né? Eu posso vir aqui, ó. Iniciar a sessão agora. Novo. Como é que tá de novo, de novo, né? E aí, agora, já apareceu aqui. Tem gente aí que quer outro maior, tem maior aí, né? Pra outras coisas imprimir, outras etiquetas, que também funciona muito pra quem... Quer fazer... Quer fazer... Negócio, deixa eu colocar aqui, galera, ó. Por exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó. É... Fone... Fone... De ouvido... Gm2... Gm2... Põe o leino... Novo... E aí, se eu quiser colocar aqui, Bluetooth 5.3, aí chego aqui e coloco... Se eu quiser colocar a garantia, ou... O alívio, por exemplo, a cor. Vou colocar aqui, ó. A roxa. Aí, ó. É. Ó. Ainda de beleza. Chega aqui, ó. Coloca aqui, pronto. Confirmar. Se quiser mudar a letra aqui, ó. Tem aqui todo o sistema aqui, ó. Colocar aqui negrito, sem entortar o bicho um pouco. Tal e tal. mudar a palavra, tipo de reverso, beleza, eu quero isso aqui, vou imprimir aqui não precisa de dinheiro, ó, bem rápido, só para vocês terem a noção aqui galera, ó, cara, só que ele é preto e branco, claro, não vai sair cor, né, então tinha que colocar aqui o nome mesmo, o roxo, né, vai sair aqui com o preto, pelo menos para o preto serve, mas cara, sensacional, essa marca, você vê, ó, fone de ouvido, Lenovo GM2 Pro 5.5, cara, perfeito para você, aí chega aqui, ó, e você coloca o preço aqui aqui também, né, o preço, coloca tudo aqui, aí eu chego aqui, pego um, uma caixa de fone de ouvido, chego aqui, ó, tá vendo aqui, essa etiqueta aqui é parecida com essa, chega aqui, fone GM2 Pro, chega aqui, ó, colo aqui, ó, aqui em cima, ó, colo aqui em cima, ó, 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 esse modelo, e o preço aqui, coloco aqui também, ó, posso imprimir várias de uma vez, e cara, sensacional, coloco o preço aqui, ó, cor, bonitinho, E aí já era, ó, fone de ouvido, Lenovo GM2 Pro, Bluetooth 5.3, cor, aí era roxo, aí saiu preto, porque é preto e branco, mas eu coloco o preço, tal e tal, o valor, e aí sai tudo aqui, pronto, colei aqui, todo o meu estoque vai estar marcado, galera, todo o meu estoque vai estar marcado e configurado perfeitamente, perfeitamente, sem eu precisar ter que ficar anotando, ou com aquela maquininha, posso imprimir aqui, ó, bem suave e bem legal, e tudo aqui pelo celular, você pode trocar aqui, você não precisa estar ali, nada, nada, é bem legal, bem legal isso, né, não guardar, sem dizer que você pode guardar suas etiquetas aqui, o aplicativo, bem legal, bem funcional, tranquilo de configurar, você configura tranquilamente, ainda tem aqui um, sem iniciar a sessão ali, alguns privilégios, pra quem aí vai usar bastante, cara, muito bom mesmo. Então, galera, eu vou deixar o link na descrição aí, pra quem quiser adquirir esta maquininha aqui, né, essa mini impressora aqui, NIMBOT, que é pra UBUT, né, tô aqui lendo aqui, e vocês vão se aproveitar bastante, pra quem tem um negócio aí, ajuda bastante, pra quem tá começando agora, ajuda bastante você colocar preço, descrição, até você ali, colocar o tempo de garantia, né, no produto, a data, cara, é sensacional isso daqui, gostei bastante, e ela pega não só essa bobina, como pega esse rolo aqui, né, ele pega um rolo mais fino, e o maior rolo que ele pega é esse daqui. Claro que você também pode se aproveitar aí, de outras máquinas, comprar outras máquinas maiores, pra você ter etiqueta maior, mas aí pra quem já vai fazer envio de produto, ajuda também bastante, pra quem faz envio de produto, vendo pela internet, vai ajudar muito, e isso daqui vai ajudar pra você ter um controle também do seu próprio estoque, né, você tá ali sempre, ah, tudo, coloca ali, então atualizando também vai ajudar muito. O link tá na descrição, já deixa o seu comentário aí, se você já usa isso aqui, se você gostou ou não, se vocês tinham alguma dúvida, configuração bem básica aí, e uso rápido, né, pra vocês. E não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, compartilha esse vídeo aí pra quem quer saber dessa máquina aqui, e tamo junto, fui! E não esquece de se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal,